E aí pessoal, consegui chegar no Platina 1 de novo na terceira temporada, o deck que eu usei foi este, é muito parecido com o deck que eu usei na temporada passada em fevereiro, é praticamente o mesmo, a única coisa que eu fiz foi que eu consegui, eu já planejava né, conseguir esta carta, sai a armação senhor ômega E acabei tirando uma Constructor e coloquei essa carta que sai a armação senhor ômega, ômega sei lá, e tirei uma Ariel, uma carta xadol né, uma carta xadol pra colocar o Nibiru, acabou que o Nibiru não me ajudou tanto assim, não me lembro se ganhou muitas partidas, acho que ganhou uma ou duas no máximo, acabou que não me ajudou tanto assim Vou colocar o replay então, hoje eu joguei 6 partidas, ganhei 5, fui super bem, consegui subir rápido do Platina 2 pro 1 Do Platina 3 pro 2 também eu ganhei 4 seguidas e subi também, foi bem fácil, parece que foi mais fácil subir no final do que quando eu tava lá no ouro 3, ouro 4 Porque o pessoal usa uns decks muito diversos, muito esquisitos, que eu não sei jogar contra, às vezes até perco Apesar dos decks serem mais fracos né, em teoria Aqui eu comecei o jogo né, o meu deck tá bem focado em fazer o maior estrago indo por primeiro né, eu tive sorte de ganhar na moeda, fui por primeiro Essa minha mão aqui veio excelente né, muito boa mesmo A única coisa que eu tive que sacrificar foi colocar o ocultador de efeitos em campo né, mas tirando isso foi uma mão excelente pro primeiro turno Usei ele pra fazer os 3 links, os 2 links, eu preciso ter link no cemitério pra invocar a dogmática Maximus Pronto, já tenho um link no cemitério né, o Almirage Agora eu vou ativar o efeito da Maximus, invoquei ela Aqui eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho que remover o Almirage, voltar ele, tirar ele das cards removidas, voltar pro extra deck né, na verdade E invoco a Maximus, agora eu não posso usar o efeito da Maximus, primeiro eu preciso invocar o dragão colosso né Agora eu posso usar o efeito da Maximus, porque depois que eu uso o efeito dela eu não posso trazer nenhuma carta do extra deck É um erro bem incomum aí, que eu fiz muito na temporada passada Agora eu usei o efeito dela né, vou mandar, como sempre, o Apcalone E o dragão Titaniclade Peguei a Dissidência Sobraneco Descartei Dogmática Virtuosa, eu acho né É Aqui foi uma jogada meio arriscada, não sabia se eu devia ter feito isso mesmo, mas Como eu tinha um servo de Nadir na mão, eu vou pegar outra Dogmática Eclésia pra minha mão né Então deu meio que na mesma né E ainda joguei o Tysynor Omega pro cemitério né Agora eu vou invocar ela né Pra trazer uma armadilha Pegar a armadilha pra mão né, porque A outra carta Dogmática, ela já vai vir no final do turno por conta do efeito do Titaniclade Agora É, peguei essa armadilha aqui pra destruir cartas do oponente Pra garantir que eu ia ter um Uma boa chance de dar o maior, fazer o maior estrago no oponente já no turno, no primeiro turno dele né Olha essa mesa aqui, tá muito boa né Esse dragão não deixa o oponente procurar cartas do deck pôr na mão Então Junto com isso daqui que eu vou invocar o Inda E junto com isso daqui pra destruir o que tiver me ameaçando Foi um primeiro turno muito forte Feito do Titaniclade né, a gente fez e pega uma carta Dogmática E Peguei a Fleur Delisque, ela é invocada no campo e nega um efeito né O cara invocou esse bicho aqui que eu nunca vi na frente E por sorte minha ele era Dark né Então Pra garantir Se eu usar o efeito da Dissinense Sobraneco E invocar a Winda que já era o plano Eu ainda além disso eu posso enviar pro cemitério uma carta de mesmo atributo Então eu vou invocar a Winda né Que é Dark É das trevas E vou enviar a carta dele pro cemitério né Agora ele ativou esse bicho aí que eu nunca vi também E já Já desistiu, já não tinha muito o que fazer eu acho Esse envio da carta dele pro cemitério Ferrou Ele já tava bem ferrado eu acho Mas acabou de enterrar ele porque Aquela carta ele podia usar ela como tributo pra continuar a jogada dele Mas como ela foi enviada pro cemitério antes dele poder ativar o efeito Antes dele poder fazer qualquer coisa É... Acho que ali Selou a minha vitória né Eu ganhei com o campo assim né Ainda tinha a Fleur Delis na mão pra Pra dar alguma negação no campo né Caso precisasse Mesmo que ele ativasse o efeito daquele bicho anterior Eu poderia invocar a Fleur Delis e negar Ah não, eu acho que não porque ele era Ele se enviava pro cemitério como tributo Uma coisa assim Então eu não ia conseguir negar eu acho Não sei Não conheço as cartas Mas Deu tudo certo né Eu vim com uma mão muito boa E acabou que Foi uma vitória até que fácil né É... Vendo o deck dele depois Da partida Eu percebi que Eu tive sorte pra caramba Porque olha as cartas que o cara tinha no deck Ele tinha 3 Desse monstro Kaiju Que ele poderia Kaiju? Não sei Poderia Usar né Pra tirar a minha Winda do campo Ou tirar O Dragão Colosso Alguma coisa assim Tinha Raiz Geki né Que iria limpar tudo no meu campo Menos a Winda Tinha Lightning Turbilhão de Relâmpagos né Lightning Strike Que iria limpar tudo menos a Winda E ainda tinha essa carta aqui Eu achei que não fazia muita coisa né Mas ele poderia destruir as minhas armadilhas Os meus monstros a maioria Estavam em defesa E a Winda não morre por efeito Então Esta carta não faz muito impacto Mas ele poderia destruir as minhas cartas Armadilhas né Então Eu acho que eu tive sorte Porque ele veio com uma mão Sem nenhuma dessas Dessas Pelo menos 5 cartas aqui né 6 cartas Que fariam um estrago grande Ele não pegou nenhuma delas Então Acabei tendo sorte Mas sorte faz parte do jogo né Felizmente Ou felizmente Não sei Então é É isso Eu vou começar Toda temporada A última partida Que me levar pro Platina 1 Eu vou Fazer um vídeo assim Agora eu não sei mais O que eu vou fazer no jogo Acho que eu vou tentar aprender A jogar com o meu deck 3 Brigades Zodiac Zodiac Eu jogo mal pra caramba O deck aqui já tá Mais do que Provado Que ele é bem capaz De chegar no Platina 1 Sem muito Esforço né Pelo menos Pelo menos na minha mão né E eu tô sabendo jogar Agora É O 3 Brigades Zodiac É um deck muito bom Mas na minha mão Eu não consigo sair do Platina 5 Caiu até pro ouro Às vezes Então Caiu pro ouro 1 Então eu tenho que aprender A jogar com outros decks Também né Com esse deck Eu tô jogando bem já Então é isso Valeu Até a temporada que vem